Vocês que estão assistindo conosco esse programa, tá uma delícia, não é verdade? Conta pra mim. É, tá uma delícia. Muitos quadros, muitas festas, agora tudo está acontecendo. É uma delícia tudo estar acontecendo pra gente poder se movimentar e se manifestar de muitas formas. Tanto que agora a gente vai apresentar pra vocês dois cabelos fenomenais que nós fizemos aqui dentro do salão. O que você tá esperando pra chegar aqui conosco também na Serra Fimvalandro? 1102-3026-0003. Vem contagiar essa tua alegria junto com a gente. Pois a Janaína, por bastante tempo, ela estava fazendo algumas mechas. E a gente vinha devagarinho, devagarinho, dando uma sussurrada no ouvido dela pra que a gente pudesse mudar esse cabelo e deixando ela com mais personalidade e muito mais gata. Observe o que a gente fez. Analisamos o cabelo, ele já tinha algumas mechas por corrigir. Aproveitando essa descoloração, desse desencapamento dessa mecha que já estava vencida, como mais ou menos a gente faz nos comentários, eu a convenci de colocar um vermelho intenso com uma misturinha de um marsala sutil. Aí ele pegou da base natural pouquíssimos fiozinhos brancos e a descoloração, ele deu uma harmonia de um conjunto de cores fantástico. Aí eu usei uma volumagem de um oxidante mais forte. Os segredos todos eu conto pra vocês aqui, quando você quer fazer o seu cabelo. E aí foi tão gostoso porque nós analisamos a base dela de um louro escuro, trocamos uma volumagem, aumentamos isso tudo pra que ela explodisse o córtex do fio, assimilasse a ideia de pigmentar o vermelho e deu no que deu, gente. Olha só a delícia desse cabelo com essa mistura devido à mecha, devido ao branco, devido ao seis, e mais essa tonalidade do vermelho intenso. Ficou fantástico. Acompanhe. Ficou fantástico. Ficou fantástico. Tchau.